e aí meu povo olha onde nós estamos nós viemos conhecer uma vinícola e a plantação de uva ela é imensa daqui não dá nem para ter noção mas aqui é a entrada da vinícola e os doguinhos muito fofinhos tamanho dos cavalos agora vamos lá ver o que tem lá dentro né que tem pra gente conhecer e a plantação continua ainda mais cima e é isso bora lá no povo e aí 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 andiamo a brindar e e aí e aí e aí e aí Grazie. É para aquecer? E aí, Marco, fala aí, o que você achou? E 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 aí, o que você achou? Você está falando que cada um dos vinhos tem o nome abreviado de uns sete irmãos. Eles são uns sete. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?